O que realmente impressiona aqui na sexta edição da rodada de negócios é que muita gente já tem se preocupado com reciclagem, muita gente tem se preocupado com o terceiro setor e agora eu estou com uma pessoa aqui, uma das grandes empreendedoras da nossa cidade, Vera Belezo, do Grupo Alfa. E a Vera está com um projeto de reuso de água que já tem sido um sucesso, Vera. Sim, graças a Deus, já está aí com alguns projetos pilotos já, já estão funcionando. Nós já temos um instalado em Karatí, já temos um outro instalado aqui em Guarulhos também, numa universidade. Já estamos com alguns projetos já sendo desenvolvidos para serem implementados em outros segmentos. É um projeto super interessante. E como que funciona, na verdade? Como é que você promove o reuso da água? A gente faz a coleta da água, da água servida, vamos dizer assim, agora nós estamos com o projeto inicial falando de esgoto e de água servida. O que a gente faz é coletar essa água que vai para o reservatório e passa por três ou quatro fases de tratamento dentro desse sistema de tratamento que a gente chama, é um biosistema que a gente chama, porque o tratamento é biológico, né? Então, ele não trata quimicamente, ele trata biológico. Por isso que nós estamos fazendo em cima do esgoto, do esgoto doméstico. Mas a gente tem condição também de desenvolver projetos onde tenha resíduo químico. Isso vocês estão desenvolvendo tanto em empresas quanto nos municípios? Ele é um projeto interessante, principalmente por isso. Como ele é pequeno, ele é dimensionado de acordo com o volume que vai ser tratado. Então, eu posso atender desde residência, eu posso atender um hospital, eu posso atender condomínios, eu posso atender a indústria em separado, só o esgoto que ela gera dentro da indústria, ou, num segundo momento, misturar todas as águas que foram servidas e utilizadas para essa situação de tratamento, que resulta na água de reuso. Pode ser reutilizada no processo fabril, aí depende, o cliente vai me passar que qualidade de água ele precisa para voltar para o processo fabril, ou ele vai descartado praticamente limpo e vai para reuso. Reuso é contato não humano. Sim, sim. Agora, o interessante é o seguinte, além de contribuir com o meio ambiente, o projeto visa também uma economia nos gastos, né? Com certeza. É até, vamos dizer assim, o grupo Alfa, a segunda com a irmã, é uma transportadora de água, então, aí de repente, quando eu comecei a desenvolver esse projeto, o pessoal falou, você vai concorrer com a gente, né? Você vai deixar de vender água. É, aí eu disse, não, eu não vou deixar de vender água, eu vou dar uma utilização adequada para a água, porque, alguns anos atrás, pouca gente falava disso, quando eu já estava prospectando, mas hoje já não dá mais para usar água potável para regar. Então, como é um processo que vai ter que ser desenvolvido, vai ter que ser assimilado para as pessoas, esse nosso projeto realmente é muito interessante, porque ele serve para todos nós mesmos, as utilizações, né? Sucesso para o grupo Alfa e continue contribuindo para o nosso meio ambiente e para a nossa cidade, que é a cidade de Guarulhos. É, nós temos obrigação, né, de deixar o mundo melhorzinho aí, são tão alarmantes as notícias, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Tá bom? Vera Belezo, super querida, parabéns ao grupo Alfa. Tchau, tchau.